Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Conselho de Tarô. Passaram bem pelo eclipse? Eu espero que sim e teremos uma semana com inícios e finalizações de retrogradação. É, alguns processos de revisão terminam para outros iniciarem e assim é o ciclo da vida, né? Mas então vamos ver o que o Tarô nos diz, quais são os seus aconselhamentos para que a gente possa encarar essa semana. Então você já sabe, se concentra e escolhe a tua carta. Se você escolheu a carta de número 1, nós temos a Roda da Fortuna. Essa é a carta do ciclo, né? Falando de ciclos que se iniciam e que se finalizam, essa carta vem nos dizer que de repente a tua semana pode ser uma semana de altos e baixos, onde você vê ciclos girando, né? O fluxo da vida acontecendo. Ela deveria, na verdade, se chamar de Roda do Destino, porque é exatamente sobre isso que ela fala. De como as coisas vão se encaminhando para o lugar que elas devem se encaminhar. Então se você vem de uma fase da tua vida em onde tu acha que tudo está parado, se prepare porque a roda vai girar. Quem está em cima pode descer, quem está embaixo pode subir. Mas não se desespere, entenda que assim como a roda vira agora, ela vai virar em outro momento e a gente precisa se preparar justamente para esses momentos da vida. Quando eu estou embaixo, eu preciso me preparar para o processo de subida. As coisas não acontecem simplesmente assim. Você precisa estar preparado para escalar o topo da montanha. E quando você está no alto, também você precisa se preparar para a hora da descida, porque afinal, esses momentos de baixa são necessários para que a gente faça as reflexões necessárias. Então seja como for, se você está em cima, está embaixo, mudanças virão essa semana para que as tuas águas possam ser remexidas e o fluxo natural das coisas comece a girar. Carta de número 2, nós temos o Rei de Espadas. Essa semana pode exigir de você que você seja assertivo em alguns pontos. É hora de ter clareza mental e tomar atitudes honrosas. Então tome muito cuidado para você não acabar usando, de repente, do teu poder naquela situação para acabar sendo cruel com outras pessoas. Essa autoridade, ela precisa vir de um lugar de respeito e, acima de tudo, de clareza diante das tuas atitudes. É uma carta, inclusive, que evoca essa moralidade e uma disciplina diante das coisas. Então se você está sentindo um pouco perdido, de repente não estava enxergando saída para alguma coisa, essa carta vem te dizer que é uma semana onde você precisa arregaçar as mangas e começar a colocar a tua iniciativa nisso. É uma carta que evoca os estudos, as pesquisas, aquilo que você precisa procurar enxergar para poder entender e se posicionar. É uma carta de autoridade. Então não dá para ser autoridade se você é cabeça de vento e papelzinho na ventania, né? Você tem que saber exatamente aquilo que tu quer. Qual é a verdade que você vai gritar ao mundo e também vai correr atrás para que você possa exercer esse papel de uma forma firme e confiável. Essa é uma carta muito justa e deve ser para que você não acabe caindo no movimento de sombra dela, da desonestidade, da manipulação e da opressão. Claro que essa também é uma carta que pode representar alguém entrando na sua vida com essa mesma energia. seja como for, é uma semana para você de clareza mental, onde atitudes precisam ser tomadas a partir deste ponto de entendimento. E carta de número 3, o 7 de espadas. Cuidado com essa semana, principalmente com algumas narrativas que podem ser enganosas. Tanto que sai de você, tá? Porque ninguém aqui também é alecrim dourado desse tanto. Mas também aquilo que você recebe de fora. É uma carta que tem esse cheirinho de trapaça e mentira, né? Que tanto pode ser uma mentira intencional, quanto uma mentira, né? Que às vezes a pessoa te conta alguma coisa e a intenção nem era enganar, mas acaba enganando, acaba trazendo esse movimento do engodo, né? Então muita atenção. Precisa fazer alguma coisa que envolva, de repente, assinar contrato, alguns acordos, até algumas conversas mais sérias que você precisa ter essa semana? Vamos tentar tirar, né, alguns detalhes dessa conversa para você não se enrolar? Nem naquilo que tu fala, nem naquilo que tu tá recebendo do outro? Vamos tentar deixar tudo claro, tá? Porque essa é uma carta que pode levar a gente ao engano, seja ele intencional ou não. Então clareza na tua comunicação, clareza nos entendimentos ali com pessoas e até nos teus próprios sentimentos, tá? Porque muitas vezes a gente se engana contando algumas coisas, né? Seja para se favorecer, às vezes até mesmo para se depreciar. Então muita atenção com essas narrativas. Antes de qualquer coisa se questione, isso é real, quais são as provas que eu tenho, né? Onde que isso tem materialidade realmente na vida prática, para que você não acabe se enrolando. Também é uma carta que pode trazer revelações justamente de algumas coisas que estavam ali meio que na sombra, tá? Então muita atenção aos insights, as coisas que chegam para ti, para que tu passe tudo isso na peneira e não acabe entrando no movimento de enganação. E aí, o tarô foi bonzinho com vocês? Muitas cartas de espadas, né? Elas costumam ser um pouco duras. Mas às vezes é essa dureza que a gente precisa para direcionar o nosso dia a dia e ficar esperto, né? Aquele peteleco que às vezes o tarô dá com muito carinho, claro. Mas se você precisar de um atendimento ou olhar algumas coisas mais específicas na tua vida, é só acessar esse link na descrição do vídeo. Me chama que a gente marca o teu atendimento. Eu vou ficando por aqui desejando uma semana abençoada a todos vocês. Um beijo da bruxa e até a próxima.